A Clarissa veio do Espírito Santo para participar do encontro Somos Todos Gigantes. Ela é mãe da Liz, de 3 anos. O diagnóstico de que o bebê tinha algum tipo de nanismo veio ainda na gestação. E então o medo do desconhecido tomou conta dela. A gente tem um medo do início, né? Eu falo que quando eu descobri, eu chorei 5 dias. E depois, assim, a gente só se emociona ao falar. Porque o início era o medo do novo. O medo de não conhecer o que era, né? Hoje só fica alegria saber que ela é uma menina linda, super altastral, sorridente. A Liz é super esperta e adora interagir tanto com adultos como crianças. É uma linda menina de olhar expressivo. E não tem problema algum em falar sobre o nanismo. A Liz está ali brincando. Vou conversar com ela um pouquinho. Vamos ver se ela vai conversar comigo. Nunca me viu na vida, né? Então é natural se ela não quiser me responder algumas perguntas. Oi, Liz! Tudo bem? Tudo. Que princesa você é? A bela adormecida. E a bela adormecida bem pequenininha, não é? É, bem pequenininha. Bem pequenininha? É, bem pequenininha. Por quê? Puta, ela tem danina. São cerca de 500 tipos de nanismo e o mais comum é o que a Liz tem, a acondroplasia. A característica mais evidente é a baixa estatura. A síndrome atinge um a cada 25 mil indivíduos. E a causa mais comum é uma mutação genética que afeta o crescimento dos ossos. Para trazer mais informação sobre o assunto, está ocorrendo o quarto encontro nacional Somos Todos Gigantes. O objetivo é também lutar pelos direitos de quem é portador de nanismo. O Somos Todos Gigantes nasceu há seis anos e antes era apenas uma hashtag na internet e uma vontade imensa no coração de uma mãe que tem um filho com nanismo para que as pessoas conhecessem mais sobre o assunto e tivessem menos preconceito. Com o passar do tempo e muita dedicação, virou uma união de famílias que passam pelos mesmos desafios. O propósito dessa união cresceu tanto que virou um instituto, o Instituto Nacional de Nanismo, nascido em Goiás e que a cada dia mais alcança pessoas em diversos lugares do Brasil e do mundo. A fundadora é a Juliana, mãe do Gabriel de 14 anos. Ele já passou por duas cirurgias de alongamento de ossos. Com o Instituto, a Juliana quer ajudar para que famílias consigam essa cirurgia com mais facilidade. É a questão da saúde pública, para que o Sistema Único de Saúde promova desde o diagnóstico adequado até tratamento das pessoas. E a questão social, da inclusão nas escolas, de toda a questão do respeito à pessoa com deficiência e todos os direitos que isso carrega. Fico muito feliz de ter sido a inspiração do movimento. Às vezes é um trabalho grande, principalmente pela escassez de apoio, eu acho, ainda da sociedade. A gente vê que vem crescendo muito essa causa, mas às vezes a gente tem que fazer algumas coisas mais sozinho. Durante o encontro, também teve muita interação durante as brincadeiras. As 150 pessoas, entre os portadores de nanismo e os parentes, se reuniram para também trocar experiências em relação aos desafios do nanismo. O mundo social, o mundo comum, ele não é feito para a gente. É tudo muito alto, muito longe, duro de abrir, eu tenho dificuldade de abrir uma garrafa pet. E se for para esconder algo aqui, que seja a idade. A altura, ela revela sem problemas, 93 centímetros. Pequena no tamanho? Pode até ser, mas gigante de coração e de sabedoria. Minha maior luta é mostrar que a gente não é engraçado ter nanismo, é apenas diferente. Também não é fofo, sabe? Porque a gente não é poodle, a gente não é bichinho. A gente é um ser humano que tem o direito de ser ser humano, que temos almas gigantes. Então, vamos lá.